Aqui no município de Canidé de São Francisco, no alto sertão de Sergipe, a Coidro desafiou os produtores a plantar melão num período atípico, de muita chuva. O experimento está dando certo e já já vai ter colheita com frutos grandes, suculentos e doces. Seu Erivaldo plantou, cuidou da terra, adubou e já vai colher melão no sertão sergipano. Do transplantio até a colheita são 75 dias. A terra é boa para o cultivo. A temperatura dele é ideal, aqui nós temos solos ricos em nutrientes porque ele necessita de um nutriente chamado potássio e a terra daqui já é rica em potássio. A produção de melão comumente é feita em períodos mais secos, mas este ano o investimento foi também na temporada de chuva. É uma cultura que não gosta de muita água, para se ter uma ideia, o que ele precisa de água para todo o seu ciclo vai de 350 até 500 milímetros. E só de chuva a gente já teve mais de 300 milímetros de água. Por aqui os produtores usam o sistema de gotejamento de água que atinge três situações. A pulverização, que é com a aplicação dos defensivos. A ferte irrigação, que é a nutrição da planta. E a própria irrigação, com o objetivo da hidratação. A gente fez um experimento, plantar melão num período que é fora do período normal. E nós temos aqui o resultado. Isso por conta de um acompanhamento técnico, a junção dos saberes do produtor com o técnico, técnico da corrida. E a gente desenvolveu uma tabela de nutrição, certo? E essa tabela é utilizada, a gente disponibilizou no primeiro cultivo que teve aqui ao lado. Fizemos um dia de campo, apresentamos isso aos produtores. E a mesma coisa vamos fazer agora com esse melão. Aqui tem 5 mil pés, um hectare. E aqui a gente tirou 28 toneladas e espera-se também que a gente atinja esse mesmo objetivo. Depois que começam a nascer as ramas do melão, é necessário fazer o sistema de poda. Para deixar a quantidade da fruta reduzida e aumentar a qualidade do que vai nascer. É assim que são atingidos o padrão do tamanho e do sabor. Cada rama vai naturalmente, a parte fisiológica da planta, vai emitir um botão floral. Porém, com a poda que a gente faz, nós não queremos muito melão. Nós queremos pouco melão, mas com muita qualidade. Então a gente só precisa de dois, no máximo três melões por pé, para que ele tenha tamanho. Então a planta vai sofrer menos estresse para alimentar esses frutos. Consequentemente, eles vão crescer bastante. Seu juvenal aprendeu com o pai o ofício de agricultor. Hoje ele tem produção de frutas e hortaliças. O melão toma quase uma hectare de terra, no perímetro irrigado Califórnia. Eu vim investir um pouco aqui, porque antes eu vim aqui trabalhar e achei um lugar, uma terra rica e com pouca gente se produzindo na terra. Como melão, melancia, tomate, pimentão, essas coisas. Na verdade, quando a gente viemos para cá, o fundador do melão e do pimentão foi meu pai. Então, ele passou pouco tempo, infelizmente ele foi embora, morreu. Então a gente continua fazendo aquilo que a gente gosta e que a gente acha que é um bom futuro para nós. Aqui, cada um dos produtores colhe por safra 40 toneladas do fruto. E já tem venda garantida para Sergipe e outros cantos do Nordeste.